A ventania provocou uma nuvem de poeira que invadiu a GO-020, encobrindo os veículos. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção. Com medo de acidente, este motociclista parou na pista esperando a poeira baixar. Em Senador Canedo, no Jardim das Oliveiras, os moradores entraram em pânico. No tradicional ponto da feira, uma árvore caiu em cima de uma mulher. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital com uma das pernas quebrada. Em Goiânia, parte das telhas de acrílico do terminal da Praça da Bíblia foi arrancada com a ventania. Uma pessoa foi atingida e teve que ser levada para o hospital. Logo à frente, neste trecho da Avenida Ayanguera, uma caixa d'água foi arrastada pela força do vento. Na rodoviária da capital, os passageiros se assustaram com a força da rajada de vento. Algumas lojas foram atingidas. A fachada desta drogaria também não resistiu e foi destruída. No Parque Areião, uma árvore caiu em cima de carros que estavam estacionados na rua. A rede elétrica também foi atingida. Carlos César, que vende coco ao redor do parque, ficou assustado com o vento forte. Disse que tudo aconteceu muito rápido. Na segunda ventania, foi mais forte um pouquinho, puxou a árvore, derrubou a árvore, a árvore puxou os fios, caiu o poste e cessou a ventania. No setor Campinas, uma outra árvore também deixou os moradores no escuro. Ela caiu sobre a fiação da rua Ademar Ferrugem, derrubando um poste e adingindo dois carros. Alessandro disse que o barulho foi muito forte. Eu vi um estrondo, quando eu saí, já me deparei com essa cena aqui. Na rua, a árvore tinha caído e derrubado o poste. Tinham pessoas aqui, eu vi as pessoas correndo. A nossa equipe está mantendo aqui uma distância de segurança do poste, porque segundo os moradores, ele continua energizado. Até o momento, três horas depois que a árvore caiu aqui na rua Ademar Ferrugem, no setor Campinas, apenas uma equipe da Enio esteve no local para poder averiguar a situação e por enquanto ninguém mais apareceu por aqui. Aqui a gente nota que o poste, ele está aqui sendo segurado pelos fios de cabo de energia e também cabos da telefonia e a luminária, que acabou encostando neste carro, danificando parte deste carro aqui na rua. O motorista, inclusive, está aguardando um posicionamento das autoridades competentes, como a Enio e a Prefeitura, para poder fazer a retirada do veículo. E também tem aquela casa, onde a frente foi parcialmente destruída. Os moradores disseram que no momento em que a árvore caiu, um estrondo muito forte foi ouvido.